A Idarom coletou três amostras de animais para identificar novos focos de raiva em Rondônia. As amostras foram coletadas de três propriedades diferentes da zona rural de Espigão do Oeste. E segundo a agência, os animais apresentavam todos os sintomas da doença. Técnicos e veterinários da Idarom enviaram as amostras para Porto Velho. O resultado deve sair em até 21 dias. Durante esse período, os moradores da região devem observar os sintomas em outros animais. Além disso, foi constatado que outros 15 moradores da região relataram ter visto marcas de mordida de morcego nos bovinos. Segundo a Idarom, somente no primeiro semestre de 2022, sete focos de raiva animal em herbívoros já foram registrados. Uma média de um por mês. O transmissor da raiva animal é o morcego hematófago, que se alimenta de sangue. Para prevenir novos casos, a Idarom montou um esquema para visitar propriedades rurais da região, onde foi detectado o foco realizando ações sanitárias, como coleta de material de animais suspeitos, notificação das propriedades localizadas em um raio de 12 km da área focal, fazer a vacinação de bovídeos, equídeos, caprinos e ovinos em um prazo de 30 dias. Também serão investigados possíveis abrigos de morcegos e hematófagos. Em casos de animais com sinais clínicos nervosos, como dificuldade para engolir quando o animal parece estar engasgado, andar, cambaleante, quedas frequentes, dificuldades para se levantar e animais que permanecem apenas deitados ou de mortalidades, a Idarom deve ser informada. O informe pode ser feito pela internet ou pelo telefone 0800 643 4337.